Eu aceito o Senhor, pode me mudar Eu aceito o Senhor, pode me mudar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com esta obra Mas nem eu pedi no Senhor, não me deixe só nesse processo Eu não adotaria se te devolver A obra depende do seu Criador Só que nas barro, pode me mudar Pode obedecer, eu puxo o que custar Retira tudo o que sobra de mim Quebra o meu Deus, quebra-me Quebra-me Sou um vaso exorneiro Eu não ando em mim mesmo Me reforça, se preciso vou Estou em duas mãos, Senhor Sou um vaso exorneiro Me preencha por inteiro Um exor�amente dependente de ti, Senhor Amém.